Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai fazer hoje um aulão sobre, um aulão de véspera, para o concurso do TJSE, que é o concurso do Tribunal de Justiça de Sergipe, que vai acontecer já agora, nesse final de semana. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante. Quem estiver assistindo esse vídeo no YouTube, lembra de deixar o seu like, tá joia? E também de se inscrever aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para ficar melhor da gente visualizar os pontos que são importantes, né, da gente revisar. E aqui, lembrando que eu estou trazendo para vocês uma revisão, e também, né, espero ajudá-los nesse processo de vocês, nessa prova. Já desejando a todos uma excelente prova, um excelente resultado, e quem puder, depois me envia, tá? As imagens da foto, as fotos da prova, para que eu possa comentar com vocês, né, posteriormente lá no meu Instagram. Mas lembra de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Revisão de véspera do TJSE. Bem, um ponto já que eu acho importante a gente pensar, né, em avaliação, né, os itens mais importantes da avaliação. Aqui, eu estou tratando tanto da avaliação neurológica quanto atropédica, dando destaque para alguns pontos que podem aparecer mais nas provas, tá? Então, assim, toda avaliação, ela vai começar com a anamnese, aqui é só para a gente ilustrar, né, coletar a história da moléstia atual, da moléstia até que pregressa, aí a queixa principal do paciente. O segundo item, inspeção e palpação. Dentro dessa variável, né, especial em palpação, a avaliação do edema, especialmente na ortopedia, é importante. Lembrando que a maior parte das lesões ortopédicas que acontecem, né, de forma traumática, cursam com o edema, que tem origem no processo inflamatório ali ligado à lesão. Também vai ser importante para a gente avaliar o trofismo. Trofismo é a massa muscular, então, em muitas lesões, tanto neurológicas quanto ortopédicas, se a pessoa perde movimento, perde contração, ela também perde massa muscular. Os meios de locomoção, então, se o paciente, ele chega andando, se ele tá usando muleta, se ele tá usando bengala, se ele tá de cadeira de rodas, e os sinais vitais, né? Sinais vitais básicos, né, gente? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, ausculta, sempre vão ser relevantes aqui dentro dessa variável avaliação. Bem, em ortopedia, né, sempre destaco para vocês que pode aparecer nas provas, os testes especiais e os testes funcionais. Então, algumas vezes os alunos me perguntam, né, teste especial cai em prova? Sim, pessoal, teste especial cai em prova, tá? A gente precisa sempre estar atento, principalmente teste de ombro, quadril e joelho. Não que outros não possam aparecer, mas ombro, quadril e joelho cai mais. Aqui durante a aula a gente vai falar de alguns testes, então fica bem ligadinho aí nos conteúdos da aula. Dentro da neuro, tem as variáveis que nos interessam bastante, né? A variável força, deixa eu só destacar isso primeiro, é uma variável que a gente sempre avalia, tanto na ortopedia quanto na força, as provas, as provas vêm cobrando muito a graduação de força muscular, tá? Aquela escala de força que a gente tem que varia de 0 a 5, 0 a ausência de contração, 3 a contração acontece, né, contra a gravidade e 5 a contração acontece contra uma resistência que seria considerada uma resistência máxima, tá? E é importante aí, né, sempre a gente lembrar também, relacionando algumas lesões, os músculos hemiótomos mais importantes. Então, como eu vinha falando, dentro da neuro, a variável força sempre é importante, na ortopedia também, mas aí eu volto aqui para o item 4, porque tem outros itens da avaliação neurológica que diferenciam o paciente neurológico e que podem aparecer nas provas. Essas variáveis são o tônus, então o tônus, desculpem gente, o tônus pode estar alterado, né, na avaliação no paciente que sofreu uma lesão neurológica, os reflexos superficiais e profundos, reflexo superficial, o mais importante é o reflexo chamado reflexo de Babinski ou cutâneo plantar em extensão, que vai aparecer quando tiver lesão nas vias motoras centrais, tá? Então, aquela estrutura que a gente chama de motoneurônio superior e também, se a gente for falar em doença, né, aparece no AVE, no TCE, na lesão medular e os reflexos profundos, que são os que a gente testa com martelinho, então bicipital, tricipital, patelar, aquileu, são reflexos importantes. Muitas vezes as bancas perguntam as raízes que estão ligadas a esse reflexo, então bicipital, é C5, C6, tricipital, C7, patelar, L4 é o principal, mas às vezes aparece de L2 a L4, e o aquileu, ou o reflexo do tendão calcâneo, S1. E a outra variável avaliada é a sensibilidade, que pode estar alterada também. Sempre que tiver alteração da sensibilidade, presta atenção nisso aqui, ó, o sufixo que aparece é estesia, então pode ter anestesia, hipoestesia, hiperestesia, sempre que aparecer sufixo estesia tá ligada à sensibilidade. E também importante na avaliação são os graus de ADM, os graus de amplitude de movimento, porque também, né, se a pessoa sofre uma lesão ortopédica ou neurológica, perde movimentação, tem um dano articular, ela vai acabar perdendo também amplitude de movimento normal, vai ficar com essa amplitude reduzida, então é sempre interessante conhecer quais são as amplitudes de movimento normal, e durante a avaliação passiva da ADM, a gente pode sentir a sensação final. A sensação final é o que a gente tem de sensação quando chega ao final de uma amplitude de movimento, tá? Então aqui tô dando uma passagem rápida nos itens que são importantes na avaliação neurológica e ortopédica. Fiquem bem atentos a isso, se vocês ainda tiverem dúvidas sobre alguns desses itens, dá uma olhadinha agora ainda, né, nesse tempinho que tem antes da prova, só no seu material de revisão, pra você refrescar a memória. Agora, se tem um ponto, né, que eu decidi aqui, que eu acho interessante explorar mais, é essa tabela de tônus. Nessa tabela de tônus aqui, aparecem as alterações do tônus e quais as principais variáveis que a gente tem que saber. Então, quando tem a lesão neurológica, a pessoa pode ter uma alteração do tônus, né? Invariavelmente, se atingiu, né, a área de controle de movimento, área motora vai ter. E aí a gente tem situações de aumento e de diminuição do tônus. Então, as alterações de tônus são a hipertonia elástica, onde tem aumento, a hipertonia plástica, onde tem aumento, e a hipotonia, onde tem diminuição do tônus. Vamos olhar primeiro a hipertonia elástica. O que a gente deve saber, né? Não posso ir pra prova sem saber. A hipertonia elástica acontece na lesão do motoneurônio superior. Então, AVE, TCE, esclerose múltipla, TRM, né, trauma haque-medular. O sinal chama sinal do canivete. Características que mais aparecem em provas de concurso. A gente tem aumento do tônus nos músculos antigravitacionais e esse aumento de tônus é velocidade dependente. E o sinônimo de hipertonia elástica é espasticidade. Vamos agora pra hipertonia plástica. Então, na hipertonia plástica, é quando a gente tem o acometimento, a lesão nos núcleos da base, né, mais característicamente no Parkinson. Os sinais são o sinal da roda denteada ou o sinal do cano de chumbo. Principais características que aparecem em prova. A gente tem aumento de tônus de todos os músculos, os agonistas e antagonistas, com leve predomínio flexor. E o sinônimo de hipertonia plástica é rigidez. Já a hipotonia acontece na lesão do motoneurônio inferior. A gente vai, não tem um sinal, um nome de sinal característico, né, típico pra hipotonia. A gente vai ter como característica, aí sim, diminuição da resistência ao movimento passivo e o sinônimo é flacidez. Então, guarde essas informações, informações importantes que podem aparecer na prova. Bem, hoje a gente vai fazer, né, fazendo a revisão de véspera, a gente vai passar por diversos assuntos só pra refrescar a memória de alguns pontos que podem estar amanhã na prova e que podem ajudá-lo a responder questão. Então, um ponto que eu trago aqui é sobre a termoterapia. termoterapia. Bem, termoterapia é um recurso terapêutico, né, que nós utilizamos. A gente tem a hipotermoterapia, que é a subtração de calor. O recurso é a crioterapia e a crioterapia é um recurso superficial. E a gente tem a hipertermoterapia, que é a adição de calor. A hipertermoterapia, nós teremos recursos superficiais, como a compressa de água quente, o forno de bia, parafina, turbilhão, infravermelho e recursos profundos, como o tração contínua, ondas curtas e o microondas. Eu acho bem interessante lembrar quais são as formas de transferência de calor, que é como, né, esses aparelhos transferem calor pro nosso corpo. Então, existe a forma de transmissão de calor chamada de condução, que se dá pelo contato direto, como no caso das compressas quentes, do banho de parafina. Convecção, que se dá pelo aumento do fluxo de fluidos e líquidos ou gases, e isso acontece na hidroterapia, na fluidoterapia, no banho de imersão e no forno de bia. E a gente tem também a conversão radiação térmica ou irradiação, onde acontece a conversão de outro tipo de energia e energia térmica, que é mais característico do ultrassom, do microondas, do ondas curtas e do infravermelho. Fisioterapia aquática também é um tema que vem caindo muito nas provas. E dentro desse tema, fisioterapia aquática, duas coisas são importantes. Uma coisa são as propriedades físicas da água, tá? Então, sempre lembrar, aqui tem um resuminho. Densidade relativa é uma propriedade que diz respeito da relação entre a massa e o volume do corpo, lembrando que a densidade relativa é 1. Então, tudo que tiver valor de densidade menor que 1, tem 0,8, vai flutuar. Tudo que tiver valor de densidade maior que 1, por exemplo, 1,2, vai afundar. Flutuação e empuxo é uma força que age contra a ação da gravidade, quando o corpo está em imersão. E essa força diminui a carga sobre as articulações. Então, é a força da água que empurra a gente para cima contra a gravidade. Pressão hidrostática é a pressão ao redor do corpo, em todas as direções. E a pressão hidrostática é como se ela fosse assim, né? Horizontal, tá? Em todas as direções aqui do nosso corpo, tridimensional. Ela vai ser maior quanto mais profunda tiver a região. Então, se o meu pé está lá embaixo, mais profundo, a gente vai ter maior pressão hidrostática, o maior retorno linfático e maior retorno venoso. Viscosidade. Viscosidade é o atrito que o líquido exerce no corpo quando ele se movimenta, influenciado pelo coeficiente de arrasto. Fluxo. O fluxo é o movimento da água que pode ser laminar ou turbulento. E quanto à temperatura, a transmissão de calor na hidroterapia acontece por convecção, mas as bancas também podem colocar aqui, ó, como por condução. Exercícios de mobilidade e controle funcional, que são os exercícios da hidroterapia, devem ser realizados numa temperatura entre 26 e 33 graus e exercícios de condicionamento, como, por exemplo, a natação, de 22 a 26 graus. Então, além dessas propriedades físicas, especialmente flutuação, o empuxo e a pressão hidrostática são importantes para as provas, assim como os efeitos fisiológicos da imersão. Então, a gente tem alguns efeitos, efeitos gerais e efeitos específicos em determinados sistemas corporais. Então, a gente tem como efeitos gerais da imersão, Aumento do consumo energético, diretamente sobre o sistema cardiovascular. Aumento da volemia, que é do volume de sangue circulante. Aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco depende da volemia, né? Se aumentou o volume de sangue, aumenta a quantidade de sangue ejetado. Distensão atrial esquerda, com liberação do fator natriurético-atrial. Já vou falar dele mais um pouquinho. Aumento do retorno venoso e linfático, devido à pressão hidrostática. E diminuição da pressão arterial, isso em água quente, porque causa vasodilatação. Sobre o sistema respiratório, um ponto que é importante é o aumento do trabalho respiratório, quando a gente tem o corpo imerso em água numa profundidade que está acima da caixa torácica, por conta da pressão hidrostática, né? Aquela que está ao redor do corpo. Sobre o sistema musculoesquelético, acontece vasodilatação com aumento de fluxo sanguíneo, o empuxo diminui a carga sobre as articulações e a água quente pode promover relaxamento muscular. Sobre o sistema renal, a gente vai ter aumento do fluxo renal, aumento da liberação de creatinina, aumento do transporte e excreção de sódio e potássio, aumento da diurese e supressão do hormônio antidiurético. Então, o que significa isso no final das contas? Que vai aumentar o trabalho renal, né? No sentido de aumentar a excreção, aumentar a diurese, tá? E muitas dessas respostas aqui vão estar ligadas a essa liberação do fator natriurético-atrial, já que tem mais sangue circulando, o átrio está distendendo mais, então ele manda essa mensagem lá para o rim para excretar mais urina, para liberar mais urina e com isso controlar os mecanismos de pressão arterial. E no sistema nervoso, o efeito mais importante aqui é a analgesia. Aqui é um resuminho dos efeitos, tá, pessoal? Mas a partir dessas informações aqui, dá para você explorar bastante, responder a maior parte das questões de concurso. Um outro tema, né, que a gente vai passar aqui hoje, que eu acho interessante, é sobre a TVP, trombose venosa profunda. Então, hoje a gente está relembrando, né, dando uma pincelada em algumas características. E sempre que a gente falar em TVP, vai ter algumas informações que estão aparecendo já aí na tela para vocês, que são informações, são termos, que sempre que tiver escrito lá em alguma alternativa, tem que acender uma luzinha na sua cabeça e falar, opa, isso aqui parece TVP, tá? Então, vamos começar com um conceito. A trombose venosa profunda, a TVP, caracteriza-se pela formação do trombo dentro das veias profundas, com obstrução parcial ou oclusão, sendo mais comuns em membro inferior, tá? Existe a tríade de Bichot, que está muito ligada à TVP, que é a soma, né, de estase sanguínea, parada do sangue, lesão endotelial, que é na parede do vaso, mais hipercoagulabilidade. Então, quando junta, né, esses elementos dessa tríade, a gente tem uma tendência muito grande a desenvolver TVP. Um sintoma importante é o edema unilateral com ausência de história de trauma. Então, não tá com edema unilateral, né, numa perna só, porque teve um entorce do tornozelo, um edema unilateral com histórico de ausência de trauma. Sinal de romas, dor na panturrilha após a reflexão do pé. Sinal da bandeira, que é diminuição da mobilidade da panturrilha, que se encontra empastada a palpação. Sinal de Brancoff, que é dor na palpação da panturrilha, são sinais importantes. Então, apareceu na prova, no enunciado, tríade de Bichot, edema unilateral, sinal de roma, sinal de bandeira, sinal do Brancoff, é muito provável que seja a TVP, tá? A resposta lá que você tem que remarcar provavelmente vai ser essa. Outros sintomas, aumento da temperatura da pele, e se tratando do tratamento fisioterapêutico, qual o cuidado que a gente tem que tomar? Só deve iniciar após 72 horas do uso de anticoagulante, beleza? Bem, pessoal, continuando aqui, doenças dos ombros, né, doença do ombro, sempre é muito característica de provas, tá? E da FGV é importante, provas de tribunal é importante. Então, a gente vai passar aqui as quatro principais doenças do ombro, né, dos ombros, características que podem te ajudar, tá? Então, a gente vai falar da síndrome do impacto, das lesões do manguito rotador, da estabilidade glenomeral e da capsulite adesiva. Vamos lá. Síndrome do impacto. A síndrome do impacto no ombro é uma doença causada pelo atrito entre as estruturas ósseas, ligamentares e os tendões do ombro, que são chamados de manguito rotador e a bursa do ombro, tá? Então, essa aqui é a principal definição que a gente tem. Ela pode ser causada por fator intrínseco, então, características anatômicas, por exemplo, da pessoa, ou fatores extrínsecos, que são fatores biomecânicos de movimento, de atividade que a pessoa faça, que favorece o desenvolvimento da síndrome, tá? Então, isso pode ser etiologia. Um ponto de destaque, gente, é sobre a forma do acrômio. Então, a gente tem três tipos de acrômio, anatomicamente falando, a gente nasce com esses tipos, e o tipo 3, que é conhecido como ganchoso, tá? Então, o acrômio ganchoso, ou tipo 3, é uma alteração no acrômio, onde diminui demais o espaço aqui na região sub-deltóide, por onde passa várias estruturas, né? O supraespinhal, as bursas, e favorece o desenvolvimento de síndrome do impacto. Guarde essa informação aí. A gente tem as lesões do manguito rotador, que também são muito importantes em prova. Então, o que é a primeira coisa que a gente deve lembrar? Quais são os músculos do manguito rotador? Então, os músculos são o supra, o infra, o sub e o redondo menor. Toma cuidado na prova, né? Porque as bancas costumam muito colocar redondo maior para tornar a alternativa incorreta. O músculo, que faz parte, o correto, é o redondo menor. Então, como é que funciona o manguito? O manguito, gente, ele ajuda biomecanicamente na sustentação da cápsula articular do ombro e manutenção da cabeça do úmero no alinhamento apropriado na cavidade glenoide, ajudando, então, na estabilidade da articulação do ombro. Quais são as principais causas de lesão? Então, aqui, ó, compressão, sobrecarga de tensão e macrotrauma são as principais causas. E, um detalhe importante, o supraespinhal, o supraespinhoso, é o tendão mais afetado devido à sua precária localização abaixo do acrômio anterior, então, devido à sua localização anatômica. Bem, sinais e sintomas. Dor, fraqueza e perda de movimento. Também pode ter dor forte que se irradia para as partes superior e inferior do braço e que piora depois da atividade, e arco doloroso, sendo que a dor pode começar ao redor de 50 a 60 graus de abdução. E aqui um destaque sobre os testes especiais. Então, os principais testes especiais, né, que vocês devem lembrar quando fala de lesões do manguito rotador são o teste de Nier, o de Haukes-Kennedy, o de Okun, o teste de queda do braço, que é o de Kodman, o teste de Pathy, que é um teste que avalia especialmente o hífice espinhal, o teste de Jeber, que avalia o supraescapular, e o teste de Job, que avalia o supraespinhal, tá? Então, bate o olho aí, dá uma lida novamente, que pode aparecer na prova de vocês amanhã, né? E é importante de você relembrar. Vamos só fazer o seguinte, pessoal, se você estiver gostando da aula, lembra de deixar o like e se inscrever aqui no canal, beleza? Instabilidade glenumeral. A instabilidade glenumeral, antigamente a gente chamava de luxação, né? Era o termo que a gente mais utilizava. Então, na instabilidade glenumeral, a gente vai ter alguns tipos de lesão, alguns nomes que aparecem em prova e algumas características. A gente pode ter a lesão chamada de bancarte, onde tem a avulsão do lábio inferior, o lábio inferior anterior da margem glenoide. A lesão de rio-sax, onde acontece fratura por compressão sobre a cabeça do úmero posterior, no local de a cabeça do úmero impactou a margem da glenoide inferior. A instabilidade anterior, informação mais importante, o mecanismo de luxação anterior, são a combinação, a combinação de movimento de abdução, rotação externa e extensão. A lesão do tipo slap, que é a ruptura do lábio superior. A instabilidade posterior, classificada como subacromial, posterior e inferior ao processo do acrômio. Sub-glenóide, posterior e inferior à borda glenoide. E subespinhal, quando é medial acrômio inferior à espinha escapular. E a instabilidade multidirecional é sintomática em qualquer direção. Então, tem tanto estabilidade anterior quanto posterior, em qualquer direção vai aparecer a instabilidade. E a outra lesão é o ombro congelado, ou a capsulite adesiva. O que é importante aqui? Na capsulite adesiva, a gente tem quatro estágios de evolução que foram definidos por Nevasier. Esses estágios são o estágio 1, pré-adesivo, o estágio 2, hiperálgico ou inflamatório, o estágio 3, que é o estágio de congelamento, e o estágio 4, que é o de descongelamento. Estágio 1, chamado de fase pré-adesiva. Então, o que vai se destacar aqui? Sinais e sintomas suaves, diminuição da amplitude de movimento, dor na palpação da cápsula anterior e posterior, em média dura três meses, e a pessoa tem dor irradiada para inserção do músculo deltóide. Na fase 2, que é a fase hiperálgico ou inflamatória, dor em todas as amplitudes de movimento, opa, desculpem, perda progressiva da ADM, persistência da dor, e pode durar de três a nove meses. Fase 3, que é a fase de congelamento. Perda significativa da ADM, com rigidez do ombro, quadro álgico já vai diminuindo na fase de congelamento, mas a perda de ADM é maior. Movimentos acima da cabeça, alcançar o bolso de trás, se vestir ou cuidar da higiene pessoal, estão limitados, e pode durar de nove a doze meses. E a fase 4, chamada de descongelamento, onde vai ter a recuperação lenta e gradual da amplitude de movimento, e a dor passa a ser sentida somente nos estágios máximos da ADM. Então, são destaques aí sobre as lesões do ombro. Em provas de tribunal, gente, as lesões ocupacionais, as doenças ocupacionais, são também muito comuns, tá? De aparecer, aqui a gente vai fazer uma revisão rápida das principais doenças ocupacionais de membro superior, que também são as mais frequentes. Então, essas lesões são a hipocondilite lateral, a medial, a síndrome do túnel de radial, ou de Ottenberg, a síndrome de compressão do NAR, que pode ser a síndrome do túnel cubital ou do canal de Gaion, síndrome de Decker-Weine, síndrome do túnel do carpo e lesões de falante. Então, vamos lá, gente. Primeiro, hipocondilites. Hipocondilite lateral é o cotovelo de tenista e atinge os tendões extensores do punho. Hipocondilite medial, cotovelo de golfista e atinge os tendões flexores do punho. Principal destaque na hipocondilite lateral. Fatores desencadeantes são movimentos fortes, bruscos, de pronospinação, do antebrássico, cotovelo em flexão, mas também pode ser um movimento repetitivo, ocupacional. Quadro clínico. A dor geralmente é localizada na área do hipocondilo, mas se não tratada, pode se tornar difusa, irradiando tanto para a direção do ombro quanto da mão, e os testes especiais, testes de COSEN e de MIL. Hipocondilite medial. Inflamação na protuberância óssea medial que atinge os músculos flexores do punho e a dor está localizada na região medial do cotovelo, que piora com o esforço. Bem, falando das síndromes compressivas agora, a primeira que a gente vai falar vai ser do nervo radial. Então, essa imagem aqui é só para mostrar o nervo radial, a parte anatômica dele, o dermatomo, que é essa que está em vermelhinho, parte posterior do braço, do antebraço e da mão, pegando o primeiro, segundo e terceiro dedo, terceira e metade do quarto dedo, e a distribuição da musculatura inervada, o radial inerva, os extensores de braço, extensores de punho. Bem, síndrome do túnel radial ou de Wattenberg. Pode ser conhecida também como cotovelo de tenista resistente. Tem sintomas parecidos com o epipondilite lateral e os locais de compressão do nervo radial são na entrada do túnel, na correia de hengue, na fáscia da porção do extensor radial superficial do carpo, radial superficial do carpo, na arcada de fósseis e no supinador. Aqui ficou tampadinho, tá? Mas dá pra gente entender. Síndrome do túnel radial, sintomas. Dor noturna ou após o uso excessivo, né? Dos extensores de supinador. Fraqueza, perda de supinação, descensão do punho e descensão dos dedos. Incapacidade de segurar e estabilizar o punho e abduzir o polegar. E a deformidade chama mão em pêndulo ou mão caída, tá? Que seria essa deformidade aqui. Bem, falando agora do nervo NAR. O nervo NAR tem origem de C8-T1. Ele passa na região do cotovelo, né? Na fossa cubital, na parte de trás. E passa aqui no canal de gaio. Então, o NAR, ele pode sofrer tanto compressão na região do cotovelo quanto na região do punho. Ele neva a musculatura flexora aqui, principalmente ligada aos músculos da região hipotenária e aos músculos intrínsecos da mão. E a inervação cutânea tá, né? Aqui no quarto e no quinto dedo, tanto na parte ventral quanto na parte dorsal. Bem, movimentos que envolvam flexão e extensão do cotovelo pode favorecer a compressão do NAR e sinais e sintomas como dor em queimação na região medial do antebraço, no lado NAR da mão, parestesiação comuns no trajeto do NAR, flexão no limite da DM, pode exacerbar os sintomas e a extensão gera conforto. O paciente pode desenvolver uma deformidade que chama mão em garra, mão em semigarra, que é a incapacidade de estender as falanges distais intermediárias do dedo mínimo anular e a deformidade pode ser também chamada de sinal da benção papal, tá? Mas o mais comum de aparecer em provas é mão em garra ou mão em semigarra. Bem, aqui a gente tá falando do nervo mediano. O nervo mediano, ele neva a musculatura flexora localizada no antebraço, flexores de punho e dedos, né? Mais ligados à região tenar, que é a região do polegar, e na área de dermátomo a gente vê aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo é a parte de inervação. A lesão mais comum do mediano é a síndrome do túnel do carpo, onde vai ter a presença de deficiência sensorial e motora no nervo mediano, dor noturna, né, e dormência, parestesia na distribuição do nervo, dor irradiada proximamente ao ombro e ao braço. E os testes principais são o teste de tínel, o teste de falem, o teste de tínel aqui primeiro, onde tem a percussão, né, no nervo, o teste de falem, que tá sendo mostrado aqui, e o falem invertido, que é a posição invertida da mão. Bem, outras lesões aí que com bastante chance de cair em provas, tá? Principalmente nessa prova que vocês vão fazer, que é a prova de tribunal. Teno-sinovídeo e Kervain decorre do espessamento do ligamento anular do carpo por processo inflamatório local, né, que atinge os tecidos sinoviais e tendões. Quadroclínica é dor localizada na apófise estiloide do rádio com sinais inflamatórios, então aqueles sinais logísticos, dor, calor, rubor, tumor e limitação de função. E o teste especial é o teste de Flinkstein, tá? Bem, essa lesão acomete muito dois tendões, os tendões do abdutor longo do carpo e do extensor curto do carpo. Então, sempre lembrar que o abdutor é longo e que o extensor é curto. São os tendões que formam a região chamada de tabaqueira anatômica. E o teste de Flinkstein tá sendo mostrado aqui, ele é o teste utilizado como teste sugestivo de síndrome de Deckerwein. Então, ele avalia a síndrome de Deckerwein, se atendendo o sinovite do abdutor longo do polegar e do extensor curto. E daí, como fazer? O avaliador segura o polegar do paciente, estabiliza o antebraço com uma das mãos e desvia o punho para a porção lunar com a outra. O resultado é positivo, o que tá sendo mostrado aqui. quando tiver aumento de dor distal ao processo estilóide do rádio, que vai ser essa região aqui, mais ou menos. Bem, pessoal, lesões de falange. Sempre interessante lembrar, tá? Características principais. Então, dedo engatilho é uma tenocinovite estenosante dos flexores do dedo e vai acontecer essa alteração aqui, né? O dedo fica nessa posição. Dedo engerce a avulsão do tendão do flexor profundo dos dedos. Então, o flexor profundo, ele tá aqui nessa região que acontece a avulsão. Dedo e pescoço de císder acontece hiperextensão da interfalangiana proximal da flexão, né? Com incapacidade de extensão da interfalangiana distal. Então, ó, hiperextende a proximal e flexiona a distal e ela não consegue estender. É o contrário do dedo em botoeira. No dedo botoeira, a gente tem flexão da proximal e extensão da distal. Então, minha dica é, né? Tenta decorar uma delas e aí, se cair a outra, você lembra que é o contrário. Beleza? Bem, e o dedo em martelo acontece com lesão pura do tendão extensor ou fratura também, né? Da parte dorsal da falange distal aqui do tendão extensor. O dedo ficando nessa posiçãozinha que a gente tá vendo aqui. Um outro ponto pra chamar a atenção é a contratura homoléstia de Dupuyotrem. A Dupuyotrem é uma faceite palmar fibrosante que, com a evolução, forma verdadeiros cordões palmares em direção aos dedos, impedindo a extensão total, né? Normal dos dedos acometidos. Então, só vou ampliar aqui, ó, pra gente observar o que vai acontecendo nos estágios. começou, piorou, até que deixa o dedo em deformidade, né? Não consegue estender. É mais frequentemente observada nos dedos anulares e mínimos, média indicador e, por último, no polegar, nos trabalhadores braçais sujeitos a microtraumas ou vibrações constantes e, com a evolução do processo, acaba por provocar inflamação nos tecidos adjacentes. Então, pessoal, esses aqui são pontos importantes pra prova, importantes da gente rever, né? Pra ajudar, de repente, a resolver uma série de questões na prova que vocês vão fazer, beleza? Beleza?